Música Quem acompanha o programa tem uma noção da importância dos festivais para bandas e artistas independentes do país. Além de movimentar toda uma cadeia produtiva, eventos assim permitem esboçar um quadro da música produzida no Brasil. É o caso do Porão do Rock. O festival existe há 18 anos em Brasília. Já recebeu mais de 1 milhão e 100 mil pessoas com mais de 420 atrações. E nós vamos mostrar um pouco do que rolou na última edição. Música Uma das atrações dessa edição do Porão do Rock é a banda Zumbis do Espaço, de São Paulo, que já existe há 20 anos e também tem uma estrada longa nos festivais. A gente toca em qualquer lugar e tem um espectro de música que abrange vários estilos musicais. A gente vai do metal ao punk, passando ao rockabilly, ao country. Então a gente nunca pensou em termos de cena. A nossa única motivação é fazer música rock and roll selvagem, inovadora e relevante. Cara, o rock and roll é uma música que a princípio tem que ofender alguém. Não ofender gratuitamente, mas se seu pai aceita essa música, sua família aceita essa música, sua mãe aceita essa música, essa música não é. É preciso haver alguma provocação? Claro que sim, cara. Você tem que quebrar barreira. É uma música para quebrar barreira. E hoje em dia está tudo muito a sete. Todo mundo pisando em ovos. E tipo assim, a gente não vai mudar, não vai mudar nunca. E isso é os homens do espaço. Você tem que ter consciência, sabe, cara? Lógico que tocar bem é importante, lógico que um certo talento é importante, mas você tem que ter sua convicção. Você não pode, tipo assim, uma coisa que eu aprendi nesses 20 anos, você não pode levar tão a sério quando as pessoas falam que você é o máximo e menos ainda quando falam que você é péssimo. Um dos motivos pelos quais as bandas se interessam pelos festivais é o fato de poderem encontrar com jornalistas, críticos de música que podem dar visibilidade ao som delas. Eu estou com um deles aqui, Marcelo Costa, que é o editor-chefe do portal de cultura pop Scream NL, que já rodou o mundo percorrendo festivais. O que você está achando de interessante nessa edição do Porão do Rock, Marcelo? Cara, estava conversando até com alguns amigos. É uma das edições que eu estou mais gostando. É um panorama bacana que pega desde o mainstream, sabe, das bandas inevitáveis que você tem que trazer, porque elas são elas que trazem público. Então você vai trazer um Planet Ramp, um Ira, um Nação, mas aí tem um Far From Alaska que talvez seja a grande banda brasileira de hoje, uma banda potentíssima ao vivo, que vem com um disco novo que já me disseram que é meio estranho. Ou seja, uma banda que está em constante ebulição e isso é vital para o cenário. O que vocês podem falar sobre esse novo álbum? Quem se arrisca a dizer alguma coisa primeiro? Eu me arrisco a dizer que a gente vai gravar ele agora em janeiro e vamos fazer de tudo para sair o mais rápido possível, mesmo, nos primeiros meses aí de 2017. E a gente está muito, muito, muito... Pra gravar ele, sacou? Porque o último é de 2014 e faz um tempinho já e estamos muito no... Como é que a gente pode traduzir esse... Que tem em relação ao primeiro disco, por exemplo? Bom, deve ter mais tudo que tinha e deixar a mão muito mais aloprado, muito mais frenético, muito mais pesado, muito mais melódico, muito mais tudo. Muito mais gritado também ou não? Até que... As pessoas vão ter que ouvir, porque nem eu sei. Tá, tá, acho que tá bem mais maduro, né? A gente nem... A primeira banda que a gente se juntou, assim, a gente já tinha outras bandas e tal, mas essa galera aqui se juntou e aí a gente criou essas músicas e quando foi gravado... Foi muito rápido, então... Acho que estava meio... Agora, como a gente sabe quem é mesmo e... Já da Pedala Robinho ou outra, assim, acho que está melhor. Uma pergunta recorrente para os convidados do programa é sobre o que andam ouvindo, porque nem sempre acontece, mas muitas vezes aquilo que você está ouvindo naquele momento ou de alguma forma respinga no teu trabalho. O que a banda tem ouvido ultimamente, assim? Bom, lá em casa nós três moramos juntos, né? Então a gente ouve as coisas meio coletivamente. Estamos escutando muito Rihanna. Stromae. Stromae, que é uma artista da França. Belga. Não, menos Rafael. Ela é belga. Ela é belga. E o quê? O novo do Kanye West. O novo do Ink também. O novo do Ink também. O novo do Supercombo. Sim, sim. O novo do... Ah, esses é porque a gente escuta tanto que já nem conta, né? Mas isso é alguma pista? Eu consigo imaginar um som mais groovy, mais dançante? Não. É só especulação. Eu não sei. É o quê? É o que você está perguntando. A gente está terminando de criar ainda. A gente está tipo... Será? Acho que sim. Mas tem aquela outra aqui não. Sei lá. Acho que sim. Sim. Vamos arriscar que sim. Na verdade, eu acho que ainda vai continuar a característica que a gente tem de fazer uns riffs pesados e tal, mas a gente está muito preocupado em fazer umas melodias bem pop mesmo, não ter medo de ir para esse lado. E misturar muito mais, sacou? Ser pop, mas também ter os riffs, também ter... Procurar sons diferentes que a gente gosta bastante de ousar no Simbres e... Cara, é tentar ser original que eu acho que essa é a característica mais legal de qualquer banda de rock. Uma curiosidade no comportamento das bandas é em relação à pressão que elas sofrem, porque muitas vezes a imprensa bota um peso em cima, né? A próxima grande coisa do rock brasileiro é tal banda. E vocês, há algum tempo, já lidam com esse tipo de coisa. Para vocês, na boa, não, vamos fazer o nosso aqui, não estamos preocupados com isso, não? Ah, é difícil não pensar, né? No que as pessoas vão pensar a respeito do disco, porque o primeiro disco foi muito falado e foi muito comentado por todo mundo e tal, e aí as pessoas já criam uma expectativa. Só que tem uma coisa muito curiosa sobre o Far From Alaska, que a gente... Cada pessoa tem uma ideia do que o Far From Alaska é, de público, às vezes. Tem gente que associa muito com banda dos anos 70, tipo Led Zeppelin, muito com rock mais clássico. Tem gente que... Mas tem essa pegada, é inegável, né? Tem, mas aí tem gente que já associa com coisas dos anos 2000. Então, aí cada um que cria uma expectativa diferente. Então, no fim das contas, a gente tenta não pensar. É difícil não pensar, mas a gente tenta não pensar, porque a gente está muito empolgado com o fato de compor junto de novo depois de tanto tempo. E agora cada um sabendo mais seu papel e essa coisa da banda está mais entrosada. E a gente estava muito curioso, todo mundo para saber o que sairia, nós sim, porque eu acho que isso é maior do que a pressão das pessoas em cima da gente. O ritmo está bom, mas vamos à primeira parada do refrão. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Porão do Rock. Não saia daí! Daqui a pouquinho!